Olá, no programa de hoje nós vamos mostrar os impactos que a pandemia causou no serviço de atendimento do SOS Funeral em Manaus. Nossa equipe foi até um cemitério da Zona Oeste da cidade conversar com um agente de inumação, mais conhecido como Coveiro, que chegou a realizar mais de 100 sepultamentos em um só dia. E mais, como está a vida do Manauara nos dias atuais? O que mudou com a chegada da vacina? Qual será a rotina da população daqui para frente? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O programa DocNorte está no ar. Durante o momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus, O serviço de atendimento do SOS Funeral às Famílias em Vulnerabilidade foi colocado em cheque. Naquele momento, a cidade vivia um colapso funerário e os enterros estavam crescendo de maneira espantosa. O serviço que era disponibilizado às famílias em vulnerabilidade social passou a ser oferecido a toda a população, sem distinção de classe social. Todos, todos que ligaram para a gente, nós atendemos, não tinha classe social. Rico, pobre, todo mundo foi. O serviço teve que passar por uma readequação de capacidade e de atendimento. O objetivo era dar às pessoas uma oportunidade de despedida digna. A quantidade de veículos que atendia o serviço subiu de 5 para 10 carros, sendo 5 vans e 5 combis, com capacidade total para transportar 30 urnas simultaneamente. As adaptações foram feitas nesse período de pandemia para oferecer mais celeridade no atendimento das famílias que precisam do serviço gratuito. Imagine você, de 1º de janeiro até 20 de fevereiro, nós fizemos mais de 1.300 sepultamentos. Só o SOS Funeral. Então, é um dado bem grande. Teve um dia que nós fizemos 52 sepultamentos aqui dentro de Manaus. Isso nunca tinha acontecido? Nunca tinha acontecido. Já afirmo que nunca tinha acontecido. De 1º de janeiro até março, nós dobramos os números de sepultamentos do ano todo de 2020. João é servidor do SOS Funeral e lida com o atendimento de famílias que perdem seus entes queridos. Ele nos contou que um colaborador perdeu um parente durante a pandemia e passou de servidor ao usuário do serviço. Teve um motorista que perdeu um familiar. Ele foi acionado. Quando ele chegou para pegar a guia de recolhimento para fazer o funelo daquela pessoa, ele viu que era um parente dele. Cara, eu quis trocar. Nós quisemos trocar. Vamos trocar, te dar para o outro motorista fazer. Tu te abalou. A gente está vendo que tu te abalou disso e não. Quem vai cuidar dele sou eu e ele pessoalmente fazer isso aí, entendeu? Eu acho que é muito equilíbrio isso de uma pessoa. Depois de um dia todo corrido, de trabalho, de guerra, fazendo o que estava fazendo, e recebi o final da tarde uma notícia dessa. Ele não sabia, não tinha um ligado para ele, só que ele não estava atendendo porque ele estava dirigindo. Aí quando ele retornou para a base, ele pegou o documento, ele olhou e chegou e ficou pálido. Pela grande demanda, o serviço teve que montar uma base de apoio em locais estratégicos, como neste cemitério da Zona Oeste. O micro-ônibus, que permanece no local 24 horas, serve para atender as demandas do serviço SOS Funeral. Além disso, a Prefeitura instalou duas câmaras frigoríficas no cemitério, com o objetivo de manter conservados os corpos de vítimas de Covid-19, que morriam nos horários em que os cemitérios estão fechados. Nossa equipe conversou com um agente de inumação, mais conhecido como coveiro, Klaus Omir, que trabalha no cemitério há mais de 17 anos. Ele contou que a equipe ficou sobrecarregada durante o pico da pandemia e chegaram a realizar mais de 100 sepultamentos em um só dia. Nos dias normais, aqui dava 25 a 30, né? Na primeira pandemia, o primeiro pico deu 140 e esse índice foi baixando, ok? Aí chegou até o normal, aí depois de três meses parou, né? O povo se conscientizou, parou. Aí veio a segunda onda. Já na segunda onda, ela aumentou mais um pouquinho, entendeu? Quase 150. Ele conta que durante todos esses anos, nunca tinha passado por uma situação como esta e se emociona em lembrar de um amigo que perdeu nessa batalha contra o vírus. Ninguém sabe o que pode acontecer na manhã, né? Entendeu? Eu já enterrei colega meu de parceiro de trabalho aqui nessa quadra 20, que foi o bigode, entendeu? Então é muito triste a gente perder um colega de trabalho, né? Marcou a sua vida? Marcou, né? Porque ele foi meu parceiro, né? De repente, a gente... É difícil. É difícil a gente falar, né? Apesar de ser um amigo de trabalho, guerreiro, mas é assim. Hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém sabe, né? Com a chegada da vacina em Manaus, a expectativa é que o número de morte na cidade diminua. Não, essa vacina veio para amenizar, né? Mas a população tem que se conscientizar que não deve se relaxar. Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, mais de um milhão de empresas fecharam as portas, de acordo com o Ministério da Economia. Para conter o avanço do vírus em Manaus, o governo do estado lançou um decreto que obrigou serviços não essenciais a fecharem as portas, desde o dia 23 de dezembro de 2020. Com lojas fechadas e restrições de pessoas nas ruas, faltaram clientes para essa artesã, que não resistiu aos efeitos da pandemia. E eu praticamente quebrei, fechei a outra, não tive como manter, foi realmente um prejuízo muito grande que eu tive lá. Com a chegada da vacina, hoje, o sentimento é de recomeço. Só o artesanato é insuficiente para manter, para pão ralos compromissos, né? O que eu tive que fazer? Agregar outro serviço, que foi o conserto de roupa. Tive que mudar, reinventar, porque se você não procura alternativas, você não consegue. Por outro lado, esse empresário do ramo de alimentos saudáveis, viu no Delivery uma solução para se manter ativo. Nós já tínhamos o serviço de Delivery desde 2017. Inclusive, em 2019, a gente já estava com planos de migrar 100% da operação para Delivery. Sendo que isso seria uma coisa gradual. Com a pandemia, toda essa estratégia teve que ser revista e, simplesmente, todo o nosso projeto, todo o nosso calendário de expansão teve que ocorrer em duas semanas. E mesmo com a chegada da vacina, o empresário pensa em abrir mão da estrutura física e manter apenas o serviço de Delivery. Hoje é muito caro você manter uma operação salão, obedecendo ocupação de 50%, álcool em gel em todas as mesas, todos os funcionários, o tempo todo, trocando luva, trocando máscara, trocando toca. Em algum momento, para quem tem esse tipo de operação ainda, isso vai refletir no custo do produto. Nós não pretendemos mais reabrir o salão. Estamos investindo realmente no Delivery. Para nós, esse é o futuro. A pandemia alterou a vida de toda a população. Diante de tantas mudanças, cada indivíduo vem buscando entender e se adaptar a esse novo mundo. E mesmo com toda essa nova rotina na vida da população, especialistas alertam que a estabilização de pessoas infectadas não indica a superação da pandemia. A questão da vacinação, sem nenhuma dúvida, é a nossa única arma que nós temos neste momento potencialmente efetiva e que pode nos ajudar a vencer a epidemia. Mas estamos falando apenas em possibilidades. Não temos nada garantido. Nós precisamos esperar resultados mais concretos da efetividade dessas vacinas no mundo real. Uma coisa é você ter a avaliação dessas vacinas em contexto de ensaio clínico, em contexto de estudo científico. E outra, completamente diferente, é saber como elas se comportam no dia a dia, na vida real, nas pessoas e na comunidade. Apesar de especialistas afirmarem que a pandemia está longe de acabar, a população nunca perdeu a fé. E a chegada da vacina trouxe um sentimento diferente para a dona Tereza, de 77 anos. Mesmo isolada durante meses, sempre acreditou que reencontraria a família novamente. Eu sou uma pessoa muito religiosa e desde quando começou a pandemia, que eu pedia para Deus, Deus manda um remédio para curar essa pandemia. E Deus deu a sabedoria, a inteligência para os homens. Quando foi descoberta a vacina, nem me imagina, fiquei muito feliz. Mas eu fiquei mais feliz no dia que eu fui tomar a minha vacina, porque é o remédio da esperança. É a vacina da esperança. Hoje, estamos há mais de um ano convivendo com esse vírus. Mudanças aconteceram. Pessoas ficaram sem saber em quem confiar. Não sabiam para onde ir. As informações, muitas vezes, eram desencontradas. O mundo estava em plena transformação. Ou melhor, está se transformando. Por mais árdua que seja a luta, por mais difícil que seja a caminhada, existe sempre uma maneira de vencer. Basta ter fé. Nem sempre é fácil ser otimista. Mas manter a fé ajuda a enxergar o que há de positivo na vida. Manter a fé para não desistir no caminho. Para continuar mantendo a calma. Para continuar tendo esperança. Afinal, não se trata apenas de nossa vida. Se trata da vida do outro também. E durante esse tempo, algumas coisas voltaram para o seu lugar. As pessoas passaram a ter tempo. Tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos em família. O trabalho deixou de ser prioritário. E de repente, silenciosamente, entendemos o real significado da palavra amor, solidariedade, força, fé. Num instante, nos damos conta que estamos todos no mesmo barco. Ricos e pobres. Negros e brancos. Uns ajudando aos outros gratuitamente. Por isso, devemos usar esses momentos para finalmente acordar para o que é importante. Amor, solidariedade, gratidão e esperança. Amor, solidariedade, gratidão e esperança.